Essa espinossauro não pode ter filhos, por algum motivo ela é estéreo e também ela não consegue arrumar nenhum companheiro. Já do outro lado, outro casal de espinossauro, que estava prestes a ter os seus primeiros filhotes. Eles estavam felizes e ansiosos com a chegada dos pequeninos, então aquela espinossauro apolava um plano para poder roubar os ovos daquele casal de espinossauro que agora tinha um grande problema à sua frente. Eu vou ter que dar um jeito de acabar roubando eles. Olha, eu já sei o que eu vou fazer. Sai daqui! Ei! Ei! Socorro! Socorro! Alguma criatura quer me matar! Ela está correndo atrás de mim! Socorro! Socorro! Eita! Uma criatura? Eu irei vê-lo o que é, o que está havendo. Eu não posso deixar o meu território entrar em perigo e ter predadores eminentes, pois o meu filho já está prestes a nascer. Então, eu irei de olhar o que está acontecendo por aqui, mas aparentemente não tem nada de errado. Veja, está tudo tranquilo. Irei falar com aquela espinossauro que ela não viu nada por aqui. Está sendo coisa da cabeça dela. Ou ela está ficando meia biruta. Mas, aparentemente, não tem nada por ali. Ela deve ter visto alguma coisa e ter achado que estava correndo atrás dela. Olha só, espinossauro. O que você encontrou ali? Por que eu fui lá e não tem nada? Não! Tem sim! Tem sim! Pode voltar lá e olhar direito o que vai ter. Ele está logo abaixo daquele morrozinho. Pode ir. Pode ir lá. Confira em mim que vai ter algum bicho lá. Ele me deu carreira. Eu acho que ele queria era me matar. Ah, então tá bom. Eu irei dar uma olhada. Mas, quando eu fui, eu não encontrei nada de mais. Talvez, eu tenha realmente procurado errado. E agora, eu irei fazer uma nova varredura no local. E vi qual era esta... qual era esta criatura... Ai, que estava fazendo mal a ela. Eu preciso ir encontrá-lo. Os meus filhos também estão em jogo. Então, eu não posso deixar que nada de mal aconteça com eles. Nossa, nossa, espinossauro. Ainda bem que o seu marido foi lá me ajudar. Eu achei que eu iria morrer. Mas, e esses seus filhotinhos? Quando que eles vão nascer? Já está próximo de nascer? Nossa, eu queria tanto, sabe? Eu queria tanto ser mãe. Mas, infelizmente, eu não consigo. Eu admiro quem tem. Então, parabéns, espinossauro. Não há de quê? Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Olha, eles já estão próximos de você. Eu não sei exatamente. Mas, eles já estão muito próximos de nascer. Olha, espinossauro. Você sabia que é o meu sonho ser mãe? Mas, eu não consigo. É, mas você não entende. Mas, sabe o que eu queria? Eu queria mesmo? Era acabar com você. E eu levar todos esses ovos pra casa. Vamos, eu preciso acabar com você. Para me poder levar esses ovos embora pra mim. Eu preciso ter meus filhos. E agora, esta é a oportunidade perfeita. Eu irei acabar com você. E levar todos esses filhotinhos pra mim. E eu serei a melhor mãe do mundo. Olha só. Esses filhotinhos serão meus. E você não terá nada de mais. Sou espinossauro e a ceia. Ah, já foi. Morreu. E agora, eu tenho que pegar logo esses ovinhos e dar o fora daqui. Antes que o marido dela venha. Vamos, eu vou pegar todos. Pronto. E agora, é só eu dar o fora daqui. Antes que alguém veja. E antes que o marido dela veja. Quando ele chegar aqui, olha só qual surpresa que ele vai se deparar. Agora, é o meu momento de ir embora e começar a cuidar das minhas filhas. Aquele, aquele espinossauro acabou se dando mal. Ah, agora todos esses filhos são meus. Ué, que barulho estranho foi esse? O que aconteceu? Que gritos foram estes? Minha esposa deitada no chão? Dormindo? Ela não é de dormir a este horário. Ela está sangrando? Não. Ela está morta. Não. Não. Eu não acredito. Cadê os meus filhos? Os meus filhos que estavam por aqui. Não. Isso foi arte daquela réc... Daquela espinossauro. Não. Eu não acredito. Não. Essa não. Essa não. Querida. Não. Ela está morta. Olha isso aqui. Não. Aquela espinossauro acabou matando ela. Roubando os nossos filhos. Não. Eu irei buscá-la. Eu irei procurá-la urgentemente. Bom. Ela foi nessa direção. Para lá para cima eu estava. Não teve como ela ter passado por mim. Ela veio por essa direção. Certeza. Ai não. Mas agora vai ser uma dor em tanta. Sem a minha mulher e sem os meus filhos. Olha ela ali. Sou espinossauro. Volte aqui. Eita. 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 O Rex está vindo atrás de mim. Ele chegou no local e viu a bagaceira. E agora ele está correndo atrás de mim. Ainda bem que eu não sou lenta como ele. Olha só. Este lugar aqui está perfeito para mim. Para me colocar os ovos. Eu vou dar uma limpada por aqui. Tirar todas essas árvores. Essas bananeiras. E eu irei plantar a minha... Ai. Ai. Toma. Quebra. E eu irei colocar todos os meus ovos por aqui. Para poderem nascerem grandes e perfeitos. Eu irei colocar as incubadoras. E colocarei eles tudo de volta. Ah. E essa não. Eu não vou conseguir alcançá-la. Ela é muito rápida. E... Eu irei procurar ajuda com outras criaturas. Eu tenho certeza que elas irão em me ajudar. Não. E essa não. Nunca que eu vi algo acontecendo aqui nesta ilha. Com uma criatura. Matar todos os filhos de outra. E deixá-la morta. Não. Isso para mim magoou muito. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Querida. Olha só como você se encontra. Isso para mim é muito doloroso. O amor que eu tinha por você. E agora olha tudo isso que aconteceu. Não. Essa não. Ainda para completar está chovendo. Não. Essa não. Eu preciso me transformar em algo muito forte. Para poder acabar com ela. Aquele espinossauro acabou matando a minha mulher. Pai. Essa não. Começou a chover. E agora vai ficar mais complicado. Eu terei que procurar um local seguro para poder deixar os meus filhos. Essa não. Essa chuva agora que pegou. Eu acho que eu vou para outro lugar. Este lugar aqui não é tão seguro assim. Então. Eu irei fazer essa jornada. É. Eu terei que procurar outro canto. Eu não sei se isso aqui é seguro o suficiente. Eita. Nossa. Estão vindo uns carnotauros para cá. Eles vão me atacar. Sai daqui seu carnotauro. Ai. Deixa eu ver se dá bem o outro. Nossa. Tem vários. Não. Toma. Toma. Agora eu consegui. Não acordei. Ai. Agora eu consegui. Vou embora daqui seus carnotauros. Vou embora. Vou embora. Ai. Sai daqui. Sai. Ai. Boa. Comitinha. Comitinha. Perfeito. É. Talvez se eu sair daqui. Vai ser mais complicado. Vai ser mais difícil a minha sobrevivência. Eu irei ficar por aqui mesmo. Eu irei colocar todos os meus filhos por aqui. Olha. Vai ser por aqui que eu vou deixar. Eu irei ficar de olho. São cinco filhotes. Eu irei fazer. Algumas caminhas para eles. E logo depois. Eu irei ficar de olho. Eu tenho que preparar alguns recursos. Para poder fazer. O ninho deles. Como se fosse a cama. Para eles ficarem bastante confortáveis. É. Esse local. Não tem tanta ameaça. Deminente. Mas. Eu devo ficar de olho. Em tudo que irá acontecer por aqui. Faço por esse corpo da minha esposa. É algo que vai me doer muito. Ainda bem que o dia. Olha só. Já começou a parar de chover. Então eu acho que agora vai ser o momento perfeito. Já que ela foi para aquele canto. Eu poderia dar a volta. E me bater de frente com ela. Logo em cima da bucha. E aí sim. Ela não teria escapatória. Ela não teria escapatória. Pensando bem. Eu não sei se vale a pena. Atravessar aqui. Seria um grande problema para mim. Ainda mais com essa falta de alimento que está. Eu acho que eu vou por aqui mesmo. É o único caminho que eu irei ficar seguro. E de que nada de mal irá acontecer comigo. Eu não faço a menor ideia se ela está perto. Ou se ela está próxima. Eu só quero mesmo. E ter contato com os meus filhos. E ter contato com os meus filhos.